Partiu como quem disse adeus Com aceno no olhar E foi como peixe de prata Lastro de emanjar Deixou para o rastro de luz E um copo no bar Poente como lua de prata Em poema de mar Quem faz navegar A saudade que aportou nesse cais Quem vai marejar A miúde quando for caminhar Um samba no silêncio da tarde Veio me recordar Um nó guarda o barco amarrado Nesse braço de mão Um nó guarda o barco amarrado Partiu como quem disse adeus Com aceno no olhar E foi como peixe de prata Lastro de emanjar Deixou claro o rastro de luz E um copo no bar E um copo no bar A miúde quando for caminhar Quem faz navegar A miúde quando for caminhar 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 A miúde quando for caminhar